10 horas e 49 minutos, hoje até adiantado, nós já estamos no ar com o programa agora, o programa da sua comunidade. Um bom dia, bom dia pra você, Marcelo Asmar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Marão. Bom dia, tá ótimo. Tá tudo bem desse lado? Desse lado aqui tá tudo ótimo. Tá sempre bom. Aqui tá tudo ótimo também? Aqui tá sempre bom e se melhorar, melhora ainda mais. Não me estraga não, fica melhor ainda, né? Um ótimo dia pra você que também tá aí do outro lado, que desse lado aqui tá bom, desse lado aqui, desse lado daí também deve tá ótimo. Um bom dia pra você. Se não tiver, vai melhorar. Vai melhorar é agora, vai melhorar logo é agora. Liga pra gente pelos nossos números 3307-3951 e 3307-3952. Pode ligar pra fazer sua denúncia, pode ligar pra fazer sua reclamação, pode ligar pra falar comigo, pra falar com a Amaral, pode ligar à vontade. O telefone é teu. E tem nosso WhatsApp também. Você manda foto, manda vídeo, manda recado pra gente. Manda pedido de feliz aniversário, como fez o nosso querido Márcio Albuquerque. Não, Amaral, não, não, não manda beijo pra ele. O pai do Heitor. Não manda beijo pra ele, Amaral, não manda. Não manda. Assusta. Sabe por quê? Toda TV hoje, a gente andando, indo lá na Copa, tomar nosso sagrado café, um monte de gente parou a gente num corredor polonês, dizendo, mande beijo pro Márcio, mande beijo pro Márcio. Na volta também. Quando é meu aniversário, ninguém faz tudo isso pra mandar beijo pra mim. Porque eu também não deixo, porque eu fico, eu já chego gritando, né? Eu já chego gritando, entendeu? Hoje é meu aniversário. É uma coisa. Márcio Albuquerque, o pai do Heitor. Ei, Márcio, feliz aniversário, meu amigo. Grande motorista, competente aqui da TV em tempo. Sempre solícito. E à disposição das nossas equipes. Isso é interessante. Manda um beijo enxaqueca pra ele, então. Eu quero mandar um beijo. O beijo enxaqueca é assim, Márcio, olha só. Em vez de fazer beijo peixinho, é assim. Isso é o beijo enxaqueca. Gostei. Acabei de inventar. Parabéns, Márcio. Eu nem treinei, hein? Vamos falar do nosso agora impresso de hoje? Olha só, quarta-feira, edição de número 1138. A gente destaca algumas notícias aqui, que eu conversando aqui com a Márcio Augusto, né? Eu falei que uma notícia que me trouxe aqui, desde o setor todo a gente leu o nosso agora, né? Que me trouxe aqui tristeza e preocupação acima de qualquer coisa, foi essa manchete aqui do nosso agora, que diz que comércio demitirá 500 trabalhadores. Vejam vocês. Nós estamos em julho, metade do ano, começou a metade final do ano, né? Que está começando hoje praticamente. E traz esse destaque aqui, num período em que todo o Brasil está em crise, Amazonas está em crise, Suframa está em greve, os nossos órgãos públicos do judiciário em greve. Então, quer dizer, está uma situação muito preocupante. E mais essa que traz aqui, que a gente está dizendo aqui no jornal, 500 trabalhadores serão demitidos. A gente espera que isso não aconteça. A gente espera que seja só uma previsão, que essa previsão não se concretize e que essas pessoas aí realmente não fiquem sem os seus trabalhos. No meio do jornal, a gente também traz aqui mais um adiamento da proposta ali da Suframa, da PEC, da Suframa, que foi adiada e deve ser votada hoje, no meio do jornal está dizendo isso. Ou seja, uma série de poréns, de senãos que a gente traz aí e realmente com bastante preocupação, esperando que sejam providenciadas e resolvidas todas essas pendências com relação ao Amazonas Amaral. Porque a gente está ficando preocupado. Ora, se nós estamos, você imagina os comerciantes, que é quem principalmente sofre hoje por conta dessa greve, pela ausência do processo de desembaraço. Hoje a Suframa funciona com 30% do efetivo. Isso é lógico, não é suficiente dar conta de toda a mercadoria que chega nos nossos portos e que precisa ser desembaraçada em um processo normal, um processo legal aduaneiro, que é necessário e que faz parte, inclusive, dos registros fundamentais para o recolhimento de impostos como o ICMS, Imposto Estadual, que vem sofrendo um dano enorme. O Estado não está arrecadando. Assim, trocando em miúdos, o número é muito graúdo, chega a 1,8 bilhão, é a previsão dos prejuízos até agora acumulados. Meu amigo, é muita coisa. Não dá para sustentar a greve dos servidores da Suframa por muito mais tempo. Hoje, daqui a pouco, lá no Congresso Nacional, a Câmara vota mais uma vez a derrubada do veto presidencial com relação a essa reivindicação dos servidores. E eu espero que exista um esforço, um esforço conjunto da bancada amazonense, do presidente da Câmara que esteve aqui e que disse que ia votar a favor, isso não basta. Ontem a gente comentou sobre isso, ele tem que mobilizar. Tem que articular, tem que trabalhar. O ideal é que esse veto seja realmente derrubado e que a presidente entenda por meio... Porque no momento em que se derruba um veto no Congresso Nacional, Marcial Asmar, automaticamente o Congresso manda um recado para a presidente da República. Diz o seguinte, olha, em uma democracia não existe decisão monocrática. Não dá. E é isso que todos querem. O que todos querem nesse momento é mandar esse recado e dizer o seguinte, é fundamental o reajuste desses servidores. Vamos acabar com o embrólio na SUFRAMA, vamos dar autonomia à superintendência, não vamos rebaixá-la à categoria de agência. Sabe por que tudo isso, pessoal? E a gente fala aqui, não é só porque eu sou amazonense, não é só porque eu me preocupo com esse estado, com a floresta, com os nossos rios, com o modelo de desenvolvimento, não. É porque a gente se preocupa com o Brasil. Hoje esse modelo, ele é tão fundamental para o restante do Brasil quanto é a indústria de São Paulo. Mas as pessoas parecem que não entendem de maneira nenhuma isso. E a gente vai insistir, 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 até que não sobre mais nenhum recurso, e aí o povo amazonense vai para as ruas, simplesmente parar de uma vez esse país, porque é só o que está faltando. E a gente está aqui sendo castigado, não sei por quê. Porque não é de hoje nem de ontem, várias reclamações do prefeito dizendo que não está recebendo recursos do governo federal, várias reclamações aí, dizendo que vários orçamentos estão sendo extremamente reduzidos por falta de apoio do governo federal. E a Dilma ganhou, né, aqui no Amazonas. A Dilma foi muito bem votada aqui no Amazonas, e agora eu não sei por quê que está sendo tratado esse castigo. Mas a gente espera, francamente, que ela receba uma presença de espírito, que eu sempre falo tanto aqui, né, e que ela se mobilize para trabalhar um pouquinho pelo Amazonas, porque não dá para ficar do jeito que está. A gente está vivendo uma crise muito problemática. Faz de conta que eu te ajudo, que faz de conta que você recebe, você me... não existe, não dá para viver desse jeito. A maldita política do faz de conta está levando esse país para o buraco. E se nada for feito, você pode ter certeza. Sair do buraco é muito difícil, é bem complicado. É bem complicado. 10,56, aliás, a Grécia é prova disso. Quem acompanha as notícias internacionais da economia sabe muito bem o que está acontecendo com a Grécia. Fortíssima, ninguém acreditava que um dos países da União Europeia pudesse ficar tão ruim. Está aí a Grécia, um dos principais pontos turísticos do mundo, do mundo. Quer dizer, muita moeda circulando lá, muito dinheiro, e está no aperreio dando calote em todo mundo. A gente não dá calote, não. Agora a Grécia dá calote. São 10 horas e 57 minutos, esse é o nosso Agora Impresso, e mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, a 50 centavos só, e tem o nosso portal também. Vamos em frente. Que traz aí todas as informações em tempo real, você que quer saber aí as notícias lá no ônibus, não conseguiu comprar o jornal, está com o seu smartphone aí em mãos, quer acessar as notícias em tempo real, acesse o portal em tempo, que além de trazer todas as notícias que estão acontecendo no momento em que você as lê lá, você também vai verificar todos os vídeos do nosso Jornal em Tempo e também do nosso Agora. E tem a Rádio Web. Tem a Rádio Web. Adora a Rádio Web. Será que vai tocar roupa nova hoje na Rádio Web? Lá no cantinho superior direito, você compere a Rádio Web. Esse aí é o som do Ricardinho, ele adora esse som. Ele adora, cara. É uma coisa assim... Década o que, Amara, essa década? Na época que ele não tinha tanto pelo no peito. Só tinha um pouquinho de cabelinho em cima. Olha, década de 80, é uma coisa, né? Meu filho, toque a roupa nova, pelo amor de Deus, que essa roupa já está velha e não toca a roupa nova. Só quando o Amara combina, ainda sai tudo descombinado no programa. São 10 horas e 58 minutos. Com essa alegria, a gente deseja um excelente dia pra você. E conta com a sua companhia ao longo de 1 hora e 35 minutos de programa dedicados à sua comunidade. Obrigado pela audiência capital e no interior que todos os dias assistem o programa. Agora, fique ligado conosco, porque nós já estamos no ar. O programa já começou, minha gente! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri